Música 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 Madhiai mankane Mi da pka koko kwa ampa Mua sada re padai Iga mare Mare Iga mare A saka Música Música Madhiai mankane Mi da pka koko kwa ampa Mua sada re padai E comarei a chamarei e comarei a saqa Mada me ghirtei ghi maço Nafto kukumilan e skakoo e kumaran Hasustado e kumodan Mãe deia e comodãn Adamic e gimaço Nafto, cocumilã, escágo e comarãn Hasostado e comodãn Mãe deia e comodãn